E agora nós vamos chamar Vitor Paladini. Cadê o Vitor? Vitor Paladini, uma salva de palmas, por favor. O homem que escreve os artigos da edição 2016 do Wordpress, WordCamp, Rio de Janeiro. Ele vai fazer uma palestra chamada Redesign e Chuto de Site Wordpress com Ground Drive Design. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Espero entender. Vou sentar. Vai ser a primeira palestra que eu vou assistir. Porque eu quero entender o que de arte é isso. Vitor, palco é todo seu. Boa tarde, pessoal. Eu não estou acostumado com o microfone, então... Isso aqui vai ser uma aprendizada. Para começar, quem aqui está por dentro de conceitos como manufatura enxuta, startup enxuta, o X enxuta? Levanta a mão, diz eu, por favor. Tá, como é a galera? O que eu vou falar hoje, de Growth Event Design, basicamente, é a maneira de você fazer sites de maneira enxuta. O conceito de enxuta define, basicamente, que valor é tudo aquilo que importa para o usuário. Todo o resto é desperdício. Vamos lá. O slide está meio infinito. O modão já desceu. Bem, o slide vai ficar assim. Eu sou o Vitor Faladini. Sou desenvolvedor da WordPress, como alguns de vocês aqui. Colaboro no HubSpot, no User Group Rio e no WP Rio. E, por algum motivo na minha vida, eu resolvi me inscrever num curso de artes visuais na web, que eu não vou terminar. Mas, a boa é que, se nada disso der certo, eu largo tudo vendo minha arte na praia. E... Coloca um pouquinho de stream, por favor. Bem, um dos motivos de eu estar aqui hoje é que eu trabalho com web, sei lá, há 4 ou 5 anos. E, inevitavelmente, em algum momento do projeto, eu me sentia... Ah, meu Deus, cara, esse projeto está arrastado. Eu não sei o que eu vou fazer. O slide não está nisso. Bem, eu me sentia, de certa forma, frustrado. Porque eu me sentia fazendo coisas que não importavam para o usuário. O meu ponto aqui hoje com vocês com essa palestra é focar num desenvolvimento user-centric. Ou seja, numa maneira que você vai focar sempre no seu usuário, em como entregar a melhor experiência para ele possível, seguindo essa metodologia Growth Driven Design. É... Não sei se não está, mas vamos lá. Já passou? Eu escrevo no Paladine.in, sou desenvolvedor na zona internet. E quem é que participou recentemente, ou ainda nesse ano, de um processo de redesign? Alguém? Quando vocês pensam em redesign de site, ou seja, surgiu a oportunidade de fazer um site novo, qual é a emoção que vem na cabeça de vocês? O que é que foi, Hayley? Socorro, mais alguém? Reaproveitamento, mais alguma emoção? Bem, a HubSpot, que é essa empresa que eu citei, que eu também participo em comunidade, fez uma pesquisa com seus usuários, foi exatamente essa pergunta. Que sentimento vem na sua cabeça quando você pensa em redesign de website? É... Em cima dessas pesquisas, eles chegaram nesse resultado, que é essa Tag Cloud em inglês, que apresenta sentimentos, como por exemplo, o que a Hilary falou. Socorro, você pode ver aqui, frustração. Existem também sentimentos positivos, como esperança, excitação. Mas também existem coisas ruins, como incerteza, nervosismo, mudança. Apesar de eu ser novo e não ter tanta experiência, toda essa gama de sentimentos eu já senti em algum momento do meu desenvolvimento. Um sentimento especial que eu vi aqui foi Férez. Não dá pra ver porque o slide está pequeno, mas o cara respondeu Férez. E eu só queria ser invés disso com certeza e porra, me pucarido. O grupo de design parte muito do princípio de que o desenvolvimento tradicional de sites está quebrado. Por quê? Ele não é um processo user-centric. Ou seja, ele não pensa desde lá do começo no usuário. Ele está sempre... Enfim, ele é um processo designer-centric. É sempre a equipe que pensa no que ela acha que é melhor e não chega para o usuário e pergunta para ele de fato o que é que ele precisa. Isso é muito perigoso porque você pode cair numa armadilha de, por exemplo, desenvolver seis meses um projeto para chegar no final, publicar e não ser nada daquilo que o usuário quer. Esse é até um dos exemplos que o autor de Startup Inchuta dá na startup que ele teve. Ele desenvolveu o produto seis meses e no final chegou, não era nada daquilo. O objetivo do Google Design é evitar exatamente isso. Então, através de um processo enxuto e focado no usuário, você vai, enfim, alcançar o melhor resultado possível seguindo uma série de regras. O objetivo aqui é passar com vocês hoje essa série de regras, de modo que seu site WordPress próximo ou enfim, os que estão por vir, possam ser um site melhor para os seus usuários que tragam menos dores de cabeça para vocês e que, de fato, entreguem mais resultados. Growth, Living, Design é a maneira mais inteligente de fazer sites que reduz retrabalho e dores de cabeça, maximiza resultados e compartilha aprendizado. Vou abordar esses três fases mais aprofundamente na palestra. e a gente vai começar agora. Desenvolvimento tradicional, você, de fato, começa com uma fase de estratégia e isso tem em comum com o Google Design, mas é uma estratégia de novo. Você está sempre sentado com a sua equipe e pensando em cima de tudo que você acha que o que é melhor que o que você vai fazer. Com o Google Design, o objetivo aqui é reunir todos os participantes do projeto nessa etapa da estratégia. O projeto começou agora. Na etapa da estratégia, você vai se reunir com todos os integrantes do projeto e definir quem é o nosso usuário, ou seja, quem é a nossa persona, quantos anos esse nosso usuário padrão tem, em que ele trabalha, que tipo de curso ele faz. Você vai definir método. O que é que eu quero com o meu site? Você vai definir a jornada de compra. Jornada de compra é o termo do marketing digital e de que maneira o meu usuário se relaciona com o site antes, durante e depois dessa interação. O meu usuário está querendo tomar uma decisão específica? O meu site já é a solução? O meu usuário já vai tomar essa decisão? Tudo isso você vai levar em conta na estratégia. O objetivo final da estratégia é você chegar numa lista de desejos. Essa lista de desejos pensada no seu usuário principal vai definir o que você vai fazer para o seu site de fato, mas o objetivo aqui é sempre lançar rápido. Fechado essa etapa da estratégia, você já sentou com a sua equipe, já reuniu, já deu essa lista de desejos de 50, 70, 100, 200 coisas que você acha que tem que ter no seu site, você vai aplicar o que a gente chama de princípio de pareto. O princípio de pareto ou regra 80-20 é aquilo que diz que 20% das coisas que você tem são responsáveis por 80% dos resultados. Você vai aplicar esse princípio a essa list list que você construiu na estratégia. Ou seja, você sentou com a sua equipe, colocou tudo no papel que precisa ter no seu site, sentou e falou. A gente vai tirar 20% disso, 20% dos mais importantes. Então, o importante é que cada item dessa list list seja acompanhado de um número de importância. Por exemplo, vamos lá, a gente precisa ter uma página de quem soma do nosso site, a gente precisa ter um calendário de eventos, a gente precisa ter uma página de contato. Ah, o site vai ser um site WordPress com tema tal. Não, ele vai ser com Odin, ele vai ser com um determinado outro premiador. Todas essas especificações detalhadas têm que ser seguidas por um número de impactos. De 1 a 10, o conceito é simples. Quanto mais alto, mais importante. Você vai assimilar todos esses conceitos mais importantes e focar, de fato, em desenvolver o seu site. Isso aqui que eu falei, você vai trabalhar com metas, personas, disposições fundamentais, que é aquilo que você, de fato, sabe, aquilo que você aprendeu na faculdade, aquilo que a experiência te diz. Ainda está alheia ao usuário, mas você vai trabalhar com isso, fazer um mapeamento de jornal de compra para chegar numa lista de desenhos, que é, de fato, o que você vai vir a fazer. Está com essa wishlist separada? Já fez, já cortou lá o 80-20, está com tudo o que você precisa fazer? Você vai entrar no seu Launchpad Website. Acredito que vocês já tenham ouvido falar no conceito de produto mínimo viável. Launchpad Website é exatamente isso. Não tenho que inventar. Você pegou essa lista enxuta dessa wishlist e definiu. Ok, a gente tem isso aqui que realmente importa. A gente vai colocar isso no ar para começar a perguntar para os nossos usuários o que eles querem. E assim você não perde o seu tempo desenvolvendo coisas que os usuários possam não querer. Esse é o ponto. É evitar esse desperdício. Você fazer coisas para os seus usuários que eles não estão no lugar, é desperdício. Um dos seus objetivos com o Launchpad Website é lançar rapidamente, priorizar sempre essa lista de desejos e investir em eficiência interna. E pensar isso interno é aquilo. Ah, nossa equipe vai trabalhar com Scrum. Nossa equipe vai trabalhar com um determinado desenvolvimento ágil. Ah, se a gente colocar um determinado template, um desses template que falaram agora, a gente vai ganhar, sei lá, uma semana de desenvolvimento. O objetivo é isso. Fazer estratégia do Launchpad rápido é colocar uma coisa logo no ar para poder realizar uma série de experimentos para de fato chegar na conclusão. Ah, nossos usuários de fato querem isso. A gente não está mais agindo em cima do que a gente acha que eles querem. O objetivo aqui, vou reforçar durante, é ter essa compreensão empática. Por exemplo, tem um site que é um e-commerce de, sei lá, esmalte. Conheço o trabalho da Hillary, que está aqui na plateia e ela tem um Instagram de... Enfim, conheço o trabalho dela, ela tem um perfil no Instagram que fala sobre isso. É um hobby dela. Então, o que eu pensaria? Eu quero lançar esse e-commerce de esmalte, eu pensaria na minha persona. Ah, minha persona é uma mulher, chamada Hillary, que trabalha em determinada empresa, tem tamanha faixa salarial. Então, eu vou fazer o meu site focado nela. Vou fazer o meu site focado nessa pessoa, nesse meu usuário, para que todas as minhas estratégias sejam de marketing digital, de conteúdo, de layout, tudo isso seja focado nessa pessoa. Como eu bati, o objetivo aqui é fazer essas duas fases, de estratégia e launchpad website, de maneira rápida e acelerada. Essa é a fase de fundação. Por que fundação? Assim como na fundação de uma casa, você precisa ter uma estrutura onde você vai erguer o que você precisa ter. Com a estratégia de launchpad, você vai criar esse plano para poder, de fato, começar a trabalhar, começar a entender o seu usuário, para que eles possam dizer o que de fato eles querem e você possa ter o melhor resultado possível do seu site. Seu launchpad foi para o ar. Ótimo, você fez um excelente trabalho com a estratégia, separou tudo que você precisava separar. Sua equipe colocou no ar pela arma em dois meses, porque era um site super enxuto, mas só colocar no ar não adianta, porque você precisa saber o que fazer, senão você se perde. E é aí que a gente entra na terceira etapa desse processo, que é a etapa de melhoria continuada. Não deu para ver se é a ponte de uma quebrada. Mas essa etapa da melhoria continuada foi, de certa forma, o que me ganhou enquanto programador. porque nessa etapa eu percebi um guia claro de como você sair de um site que acabou de entrar no ar, acabou de ficar pronto, que é um site de fato de resultado. Isso aqui funciona exatamente como um mapa. Você precisa seguir coisas que você precisa fazer, decisões que você precisa tomar, para que você possa, de fato, alcançar o tão sonhado resultado. Na melhoria continuada, você vai focar no feedback real de usuário, vai priorizar itens de alto impacto, ou seja, da mesma maneira que na estratégia você só fez de fato o que importa. Em cada fase da melhoria continuada, você vai chegar com a sua equipe e definir. Ah, vou fazer isso aqui, porque isso aqui importa de fato. Ah, não, isso aqui está para uma outra fase. E vai interar constantemente esse launchpad, ou seja, esse site enxuto que está no ar, você vai estar sempre trabalhando nele, porque ele é a sua fundação onde você está fazendo a sua pesquisa. Uma das coisas que, de novo, mais me chamou a atenção em relação a todo esse processo, toda essa metodologia, é que ele traz para você um guia de como, uma vez o seu site no ar, você seguia esse caminho das pedras para ter de fato um retorno de todo esse trabalho que foi desenvolver esse site. Uma das partes desse guia é a hierarquia de website, que é o que vai dar foco para o seu projeto, vai te orientar para onde seguir, o que você tem que fazer, como, em qual determinada ordem. A hierarquia de website funciona, mais ou menos, como a transmissão de um carro. Uma marca. Um carro desse dia de dia, você tem cinco marcas. Você está na primeira, na segunda ou na terceira. Você não pode sair com um carro na terceira marca, senão você vai ter um problema. Você vai, enfim, esculhambar o seu carro. Então, da mesma maneira, você tem que seguir as fases da hierarquia de website linearmente, porque é uma estrutura lógica que obedece todas essas regras para você trabalhar seu site de uma maneira que faça sentido. A primeira fase da etapa de melhoria continuada é a audiência. Seu site está no ar. Seu site entrou no ar rápido, você já está finalmente testando ele. Você está com aquela sensação boa de site no ar. Você vai focar em trazer audiência. O site no ar, ser visitante, não adianta nada. Para você experimentar com o seu usuário, você precisa, de fato, ser usuário. Nessa etapa de audiência, você vai focar nisso. Tem um futuro constante e previsível de usuários novos, para poder, de fato, realizar esse experimento e poder seguir todas as etapas da hierarquia do website. Investir em audiência... Aliás, antes de investir em audiência... Um exemplo excelente de audiência é a Netflix. A audiência é tráfego. Você precisa ter pessoas no seu site para poder realizar esse experimento. A Netflix está sempre realizando experimentos. A cada mês que você entra, a home está com uma identidade diferente, as sugestões são diferentes. E isso mostra, de fato, que você precisa de pessoas para testar o que elas querem. Seu site está com uma audiência nota 10, show! E vai passar para valor. Pessoas entram em sites porque elas querem resolver problemas. Seu site, de fato, tem que resolver problemas dos seus usuários. O valor é exatamente isso. Seu site está resolvendo os problemas, as dores dos seus usuários. Por exemplo... Clima-tempo. Sentam no clima-tempo procurando a previsão do tempo. Você tem isso na cara. É? Impressionante, né? Sentam no clima-tempo procurando a previsão do tempo. É, cara. O que eu vou falar no clima-tempo? Sentam no clima-tempo procurando a previsão do tempo. Esse é um excelente exemplo de valor. Porque, cara, já está na primeira dobra do site. Já está no primeiro lugar. Você entrou no site e resolveu o seu problema. Viu um anúncio. Porque no meio de terra o site está ali para dar dinheiro. E saiu. Esse é um excelente exemplo de valor, justamente por conta disso. Ok. Você já investiu o máximo possível em trazer valor para o seu site. Você já tem certeza que você está resolvendo os problemas do seu usuário. Você já investiu em usabilidade. Usabilidade é facilidade de uso, intuitividade. Se o usuário bater com o olho no seu site e já saber usar. Um dos exemplos grandes, de novo. Um exemplo de empresa grande é ótimo. Um dos grandes exemplos de usabilidade é essa home do Uber. Que foi esse mesmo caso que eu falei no Netflix. Abri numa semana, estava montando uma apresentação. Na outra semana eu abri e já era essa home. Já era outro print. Aqui você tem um exemplo claro de usabilidade. Você tem dois quadrados verdes, fáceis de o usuário encontrar. O usuário vai encontrar o que ele está procurando. Que é ou se tornar um motorista ou é começar a usar o Uber. Matou a etapa de otimização. Você está com o seu site excelente. De ponto de vista de usabilidade. Os usuários estão chegando onde eles querem chegar com muita facilidade. Sem frustração. Você vai para a etapa de otimização e conversão. Conversão para todos os efeitos é o que você quer que o seu usuário faça no seu site. Se você tem um e-commerce com um story front, por exemplo, você quer que o seu usuário compre. Se você tem um determinado blog, você quer que esse usuário assine a sua newsletter. Então, o objetivo aqui é iterar, trabalhar o seu site, para que esse usuário possa fazer o que você quer que ele faça com muito mais facilidade. Sei lá, se você tem um grande formulário que o usuário preenche, uma ideia de otimização de conversão, seria pensar, ah, todos esses campos aqui são obrigatórios, eu não consigo diminuir a quantidade de campos nesse site, e ainda assim ter o mesmo feedback do meu usuário, ter essa mesma posição, conseguir pegar os dados dele da mesma maneira. De novo, exemplo do Uber, mas dessa vez em otimização de conversão. Para você ser um mutuista do Uber, você tem que se inscrever em determinado formulário. Óbvio que o Uber quer que muitas pessoas se inscrevam facilmente nesse formulário, e traz na cara aqui coisas que facilitem essa etapa de preenchimento do usuário. Uma coisa que vocês podem ver claramente aqui em cima, o primeiro benefício que eles mostram é ganhar dinheiro. Eles têm esse estudo, eles sabem que os usuários que eles querem, são usuários que querem ganhar dinheiro com o Uber. Eles não precisam dizer outra coisa. A coisa que mais importante para eles é ganhar dinheiro. Foram feitos estudos sobre isso. Segundo item que não aparece completo, mas já aparece o título, dirija quando quiser, autonomia. Outra coisa que esse usuário, que a gente pesquisou lá na estratégia, é que aqui em cima você tem muitas facilidades para preencher esse formulário. Você não tem muitos campos. Você tem um botão que já pode logar e ele prende pontos automáticos também. Ok. Você já matou a otimização de conversão? Se o site está excelente, as pessoas estão fazendo o que você quer que elas façam, com facilidade, se o site está fácil de usar, você tem audiência, você tem... Estão oferecendo muito valor para os usuários. Você vai focar em aderência. A aderência é simples. É você voltar sempre no site. Enfim, dar razões para os seus usuários para eles estarem sempre retornando. Um site que eu volto constantemente, apesar de não oferecer um conteúdo muito denso, é o Buzzfeed. Enfim, a ver que muitos dos usuários do Buzzfeed sejam recorrentes, porque ele aproveita esse conteúdo leve. Você se estressou no trabalho? Entra no Buzzfeed e vê, sei lá, literalmente 20 animais de estimação usando peruca. E esse é uma favorita. É... Matou aderência? Ótimo. Personalização. Personalização está no nome. É você oferecer ao seu usuário uma experiência mais adequada possível em cima das informações que você tem em cima dele. Por exemplo... Amazon. Essa é a home da Amazon que eu entrei nesse dia, mas é a home que eu entrei nesse dia, na janela anônima. Vocês podem ver que tem informações básicas, ok? Essa é a melhor maneira que eles pensaram em fazer quando eles não têm informação nenhuma dos usuários. Me loguei. A gente já tem sugestões diferentes. Eu tenho essa comparação. Eu não fiz estudos que, em cima das informações que ele tem do usuário Victor, isso aqui é o que vai dar mais resultado para ele. Pesquisei determinados livros, quadrinhos que eu já tinha pesquisado, eles sabem que mostrar aquilo para mim na minha home é melhor. Matou personalização? Excelente. Recursos Acer. Se você chegou aqui nessa etapa, quer dizer que seu site WordPress já está excelente, muito acima da média de muitos desses sites que ficam anos e anos parados sem nenhum tipo de atualização. O objetivo nessa etapa de Recursos Acer é concentrar os seus esforços em desenvolver recursos que os seus usuários, sei lá, pagariam um, dois reais para usar. Você vai dar de graça. Um dos exemplos desse tipo de ferramenta é o WebsiteGrader. Esse WebsiteGrader é uma ferramenta que você coloca o seu nome e o seu e-mail e ele vai dar de graça para você uma avaliação do seu site em termos de SEO, PageSpeed, Segurança. É o tipo de informação competitiva para você que eles te dão de graça. Quer dizer, de graça em parte porque você vai estar dando o seu e-mail para eles e isso é informação, informação valiosa. mas para você que não tem nenhum valor monetário claro. Outro exemplo também é esse gerador de assinaturas. Você coloca as suas informações e gera uma assinatura de e-mail para você em cima desses dados e você sai feliz, você sai contente porque você se beneficiou de um serviço sem gastar a tomada. Passou por todas essas etapas? Você vai para Influenciadores. Influenciadores é um pouco mais difícil de explicar porque não tem a ver direto com o que você vai fazer no seu site. O objetivo nessa etapa de Influenciadores é trazer pessoas e, aliás, convencer pessoas a trazer mais pessoas. Óbvio que você pode alcançar isso se tornando uma autoridade, fazendo conteúdo excelente, participando de eventos. Então, esse é um dos motivos disso estar no final porque não é tão resolvido quanto uma ação que você vai subir com um botão, descer com um botão, trocar um background. Uma coisa que eu não bati e que é importante é que todos esses fatos da melhoria continuada precisam seguir uma determinada métrica foco. Métrica foco é uma informação métrica, é um número que vai te dizer se você está andando para frente ou para trás nesses esforços de otimização do seu site. Por exemplo, audiência, uma métrica foco básica é tráfego. Ou seja, quanto mais tráfego você tem, é sinal de que sua etapa de audiência está andando para frente. Você está chegando num pico que você definiu uma meta e vai poder avançar para outra etapa. Valor, por exemplo. Uma pergunta que você pode fazer para esse usuário, para se certificar de você estar andando para frente ou para trás em valor, é uma daquelas perguntas que aparecem aqui no cantinho da tela. em diversos plugins que trouxe sobre isso, como o Sumumi, por exemplo, o próprio Hotjar que falaram aqui antes, oferece esse tipo de funcionalidade. Você vai chegar e perguntar para o seu usuário. O que você achou dessa página? O que você achou dessa função? Isso está aqui, está te oferecendo valor? Isso aqui está resolvendo seus problemas? E, em cima dessa informação, você vai guiar. Ah, beleza. Meus usuários estão adorando isso aqui. Posso seguir adiante. Usabilidade é você perguntar para o seu usuário, através de outras ferramentas também, se ele está ou não interagindo da maneira excelente, da maneira mais otimizada com o seu site. Um exemplo de métrica foco para esse tipo de melhoria são mapas de calor. Com mapas de calor, você pode avaliar, por exemplo, voltando aqui. Se um determinado usuário está clicando muito nesse CTA aqui, se não está clicando, o que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de experiência? Otimização de conversão. Essa métrica foco é básica. Você saber que, no final do dia, os usuários estão comprando. Os usuários estão se assinando para o Newslet. Aderência. Um exemplo disso. De novo. São page views. A razão de visitantes únicos em relação aos visitantes recorrentes. Personalização. No caso de personalização, o objetivo aqui é sempre melhorar. Então, você não tem uma métrica foco específica para personalização, mas você pode sempre revisitar. Ah, legal. Personalizando a experiência do meu usuário para o site, eu posso querer mais visitantes. Personalizando, eu posso melhorar a usabilidade. Personalizando a experiência, eu posso melhorar as faixas de conversão deles, por exemplo. Recursos extras. A métrica foco é geração de leads, por exemplo. Esses recursos extras pedem e-mails. É importante que você faça bom uso dessas informações, que são esses e-mails do seu usuário. Com esses e-mails, você pode enviar newsletters, avisos, enfim. Está sempre trazendo de volta os usuários para o seu site. E, influenciadores, é a mesma questão de personalização. Você revisita essas outras métricas para saber se você está indo para frente ou para trás dos seus esforços de personalização. Mas, beleza. Aqui a gente sabe os passos que a gente tem que dar para poder chegar em um site excelente, um site WordPress perfeito, que tem o máximo de resultado possível. Mas, como a gente atua especificamente em cada uma dessas etapas? O que eu preciso fazer, de fato, no papel, para poder colocar a minha equipe para trabalhar para chegar no teto dessa métrica foco, ou seja, no objetivo que eu botei lá atrás de tráfego, para poder avançar de etapa? A gente chama o ciclo que a gente faz a cada uma dessas etapas de ciclo de melhoria continuada. No ciclo de melhoria continuada, você tem quatro etapas. Essa etapa é bem metodológica e bem diferente até da maneira com que a gente faz sites hoje em dia. Porque a maneira com que a gente faz sites hoje em dia, o desenvolvimento tradicional, é incrivelmente linear. Vamos lá. Você tem uma demanda, você precisa entregar sites em... Você precisa entregar um site em determinados meses, quatro, cinco, seis meses. Você precisa se livrar daquilo. Você precisa entregar o seu projeto. A diferença do Growth, Business & Design, para o Dream Room, tradicional, uma das maiores até é essa. Seu site não é mais um produto do qual você tem que fazer para você se livrar. Seu site é um serviço que você vai colocar no ar rápido para entregar o melhor resultado possível. Óbvio que isso influencia também na maneira que você cobra esse serviço. Sei lá, não sei se tem alguém dono de agência aqui. Mas isso é benéfico para a gente. Isso é por quê? Seu site vai deixar de ser um projeto, vai passar a ser um serviço. Isso é ótimo. Você vai sempre com dinheiro entrando na agência. E, enfim, trabalhando sempre no seu site para resultados, resultados e resultados. Na etapa de planejamento, você vai fazer muito parecido com o que você fez na etapa de estratégia. Só que ao invés de no âmbito global do seu site, você vai fazer focado na etapa que você está. Então, de novo, você vai sentar com a sua equipe e pensar. Cara, o que a gente pode fazer para melhorar a audiência no nosso site? A gente está desesperado. É importante ter esse senso de urgência. A gente está desesperado e a gente precisa botar logo isso para rodar. Sem visitantes a gente não vai conseguir fazer nada. O que a gente precisa fazer? Vai tentar com a sua equipe e vai jogar na mesa. É brainstorming mesmo. Ah, vamos fazer uma campanha de conteúdo. Ah, vamos corrar dinheiro no AdWords. Vamos fazer tais coisas. E, em cima disso, é a elaboração de wishlist. O básico da estratégia, de fato, do grupo de design é isso. Tentar discutir, fazer wishlist e separar o que importa. Separar o que importa, na etapa de planejamento, você vai fazer. Aqui não tem muito segredo. Você está com a sua equipe, fazer, desenvolver, passar uma semana ou duas desenvolvendo para finalmente poder aprender e testar. O objetivo aqui, da mesma maneira que uma das coisas mais benéficas para uma startup enxuta é o modelo de aprendizagem validada, o grupo de design é a mesma coisa. Uma vez que você está com o seu site no ar, você está rodando testes, você quer documentar tudo o que você aprendeu, de modo que isso possa trazer o máximo de benefício possível de inteligência para a sua equipe e de inteligência também para o seu cliente, para quem você está fazendo o seu site, de inteligência sobre o usuário. Então, depois de planejar o que você se determinou a fazer e construir, você vai sentar e pensar Irmão, isso aqui está funcionando? Não está? Não está funcionando por quê? O que a gente aprendeu com o nosso usuário em relação a isso? Uma vez que você tem essa informação em mente, você pode sempre refinar a sua estratégia. Ou seja, não é só uma coisa que você faz lá atrás. É uma coisa que você vai sempre trabalhando, sempre apontando melhor a sua direção. Depois que você reúne todas essas informações, você já planejou o que você tem que fazer a cada etapa. Já construiu o que você tem que fazer. Já aprendeu de fato, realizou todos esses experimentos e documentou, você vai transferir. Transferência é exatamente como repasse de informações. Por exemplo, eu estou em determinada companhia, a gente está fazendo site com uma outra agência, não importa. E a gente teve todas essas informações que a gente descobriu acerca do nosso usuário com o nosso site. Essas informações poderiam ser importantes para mais alguém que está envolvido no projeto ou não. Essas informações todas que a gente documentou podem vir a servir a mais alguém no projeto. Por exemplo, se eu, enquanto programador, aprendi que textos grandes no site não estão convertendo legal, não estão tendo uma boa performance, não está funcionando, meu usuário não gosta de texto grande, eu vou chegar para o redator e falar, cara, eu tenho provas baseadas em dados que dizem que isso aqui não está funcionando. Vamos trocar? Como a gente vai fazer para trocar? O ponto da transferência é exatamente esse. E é isso. Repetição de ciclo. Passou a audiência? Você já conseguiu o tráfego que você definiu? Você já atingiu a sua meta de tráfego? Você já tem determinado número de visitantes? A atenção do seu site para que você possa, no mínimo, testar? Óbvio, você pode traçar metas mais ambiciosas. A gente precisa de site de um instante no mínimo para testar, para botar a sua máquina para rodar e passar a etapa. Antes de a gente revisar, vou fazer um pouquinho. A gente viu aqui que o Google Freeven Design, apesar desse nome, jargão de som acrônimo de três letras, é basicamente um X enxuta, startup enxuta, manufatura enxuta, no contexto de site. Você vai começar, claro, uma etapa de estratégia para descobrir o que você tem que fazer. Você vai pensar nas suas metas. Essa etapa aqui é muito da parte de dentro, você e sua equipe. Vai pensar nas suas metas, o que você quer com o seu site. Vai pensar na sua persona, ou seja, a pessoa ideal, o seu usuário padrão. Vai definir suas metas de longo prazo. Vai pensar como essa pessoa padrão se relaciona com o seu site. Você vai elaborar uma wishlist. Uma lista de coisas importantes que você precisa ter no seu site. Se o seu site entrar no ar, isso tudo aqui precisa ter. Elaborou essa wishlist em cima do modelo 8020. Os 20% que são responsáveis por 80% do resultado. Você vai colocar no ar o seu launchpad website, que é basicamente um produto mínimo viável. Aqui não tem segredo. Você quer colocar alguma coisa rápida no ar, rápido. Você precisa colocar uma coisa rápida no ar para poder testar logo. E para poder, de fato, tomar decisões baseadas em dados. Não mais baseadas em achismo. Não mais baseado no que você e sua equipe acham que vai ser bom para o seu usuário. Você vai chegar, fazer o mínimo e perguntar. Amigão, o que você quer que eu faça para você? Você faz essa pergunta seguindo a hierarquia de websites da melhoria continuada. Você faz essa pergunta seguindo essas etapas todas que eu bati com vocês. Você busca maneiras de trazer mais usuários para o seu site. De oferecer mais valor para o seu usuário. E através de melhorias de usabilidade, fazer eles se relacionarem melhor com o seu site. E como você faz isso, como você trabalha essas etapas, através do ciclo de melhoria continuada. Que é planejando, construindo, aprendendo e repassando essas informações. Todo esse processo é bem cíclico. De modo que você possa estar sempre melhorando o seu site. Porque sempre existe potencial para melhora. A Amazon, sei lá, não pararia em um milhão de visitantes. Então, meu objetivo aqui é traçar um paralelo. Óbvio que o desenvolvimento tradicional não vai morrer. Se o desenvolvimento tradicional morrer, amanhã eu vou estar desempregado. Mas eu estou aqui para apresentar uma alternativa que, enquanto o programador me cativou, pela inteligência com que é enfrentada o modelo de desenvolvimento. Não é mais uma coisa pessoal, é uma coisa para fora. Uma situação empática que você está olhando para o seu usuário e vendo como resolver o problema que ele tem na vida com o seu site e, óbvio, se beneficiando em troca. A gente pode perceber bem essa comparação através desse gráfico. Não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui embaixo tem tempo em uma dimensão e impacto na outra. No modelo tradicional, você desenvolve um site excelente, tem determinado impacto, as pessoas ficam satisfeitas. Mas você fica meses, anos sem mexer nele, de modo a melhorar a experiência. Óbvio, você troca o ângulo do flúter. Se der algum problema, você vai consertar. Mas, no desenvolvimento tradicional, não existe uma manutenção proativa. Existe uma manutenção reativa no sentido de, se alguma coisa quebrar, você vai consertar. Mas não existe uma preocupação com a maneira com que o seu usuário se relaciona com o site e como você pode sempre oferecer o melhor para ele. Então, você tem esse cenário de dois anos com o site parado. Ah, não aguento mais. O site ficou horrível. Esses anos todos estão muito desatualizados. Os concorrentes estão em cima da minha cabeça. Não aguento mais. Preciso fazer um site. Você tem uma ascensão enorme de impacto. Pô, seu site tá novo, excelente, muito bem, tá melhor que seus clientes. Mas não adianta. Você vai deixar ele mais dois anos parado. Você vai largar aquilo de mão até ele ficar ruim. E você fica nesse ciclo de faz, espera, faz, espera, faz, espera. O grupo de event design, em comparação, não é baseado nesse ciclo mais longo entre mudanças. O objetivo aqui não é fazer um site novo. O objetivo aqui é trabalhar o site que você já tem, o modelo básico e o enxuto que você desenvolveu, e estar sempre melhorando. Por isso que ele alcança impactos visivelmente nesse gráfico maiores, porque os seus experimentos são mais acelerados. Você não deixa pra pensar, por exemplo, no que o seu site deve fazer a cada dois anos. Você tá pensando a cada quinze dias, você tá pensando a cada mês. Porque essa é a natureza do ciclo de melhoria continuada em cima da hierarquia do website. E aqui vocês podem ver essa diferença padrão de impacto entre os dois modelos. E uma grande diferença dessa aproximação da maneira que os sites são desenvolvidos é que você acumula conhecimentos sempre sobre os seus usuários. Esses conhecimentos, quando repassados, podem vir a beneficiar, por que não, a equipe de marketing e vendas. Por exemplo, se eu sou uma empresa, um banco, desenvolver um site com esse modelo, então a gente, marketing e vendas, tá sempre recebendo essas informações dos usuários que podem ser muito benéficas, que podem melhorar muito o nosso impacto. Então eu fecho num gráfico que basicamente resume tudo isso que a gente falou. O desenvolvimento tradicional é um produto. Ele tem um alto custo inicial, você precisa investir muita grana e ficar muito tempo acompanhando quem tá desenvolvendo, à medida que essa alternativa que eu tô apresentando é um investimento distribuído. Óbvio. No final das contas, pode sair na somatória mais caro do que fazer um produto. Mas você tá recebendo um valor, um retorno muito maior sobre esse investimento, porque vai ser um serviço que você vai estar pagando em cima do que o seu usuário de fato quer. Tradicional exige muito recurso de tempo, você tem que estar sempre com o seu usuário. Aliás, você tem que estar sempre com a equipe que tá fazendo. Não adianta, você vai fazer um site três meses. Não tem como, na primeira semana, você entregar todo o conteúdo e ir embora, que as pessoas fazerem sozinhas. Tradicional, de novo, é baseado em suposições, é baseado no que você acha. Não são decisões baseadas em dados, que é como uma alternativa. E, no modelo tradicional, você faz o seu site, esquece ele e espere que tudo funcione, à medida que, nesse outro modelo do Open Design, a melhoria é continuada, constante. E eu fecho com essa situação, que é um designer, que eu cheguei pra ele, e falei, cara, você entende mais disso que eu, me ajuda a fechar essa palestra, porque eu fiz uma coisa que resuma todo esse esforço. E ele chegou pra mim e falou que, basicamente isso, a web é estática, é dinâmica, viva, e tá sempre mudando. É precisamente por isso que a experimentação e a iteração são importantes no desenvolvimento moderno. Então, eu espero que eu tenha me feito entender, mediante toda essa, de certa forma, minha empolgação em apresentar esse modelo. E deixo um convite. Se vocês perceberam que o que eu falei tem, de certa forma, alguma validez, se isso faz sentido, óbvio, eu não tô querendo matar o desenvolvimento tradicional, porque eu sei que não vai acabar do dia pra noite, nem quero que acabe. Mas se vocês enxergaram o valor nesse outro modelo, que até estão pra criticar ou apresentar que, ah, isso aqui precisa ser melhor, isso aqui não faz sentido no mercado brasileiro. Façam parte do movimento. Da mesma maneira que a gente tá aqui no movimento do Live Word Press, existe esse movimento também, que tá buscando promover essa nova maneira de envolver site. Você tem o growtheventdesign.com, onde você pode encontrar cursos e, enfim, recursos grátis sobre essa metodologia em inglês. E você tem o meu blog, que é o paladino.in, onde eu tô tentando trazer isso pro mercado brasileiro com conteúdo em português. E é isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. É... Pergunta? 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 Tá disponibilizado o slide? Tá sim, tá sim, obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? A gente tem 15 minutos, se dá tempo. Você tem algum exemplo, por exemplo, de retorno que o desenvolvimento de um site feito em Growth Driven Design trouxe para alguma empresa específica, como experiência sua? Aqui nessa apresentação, e comigo agora, eu não vou poder te dar essa informação, porque esse movimento é muito novo. Isso existe há um ano, um ano e seis meses. Mas você fala comigo, que eu vou te passar essa informação, porque a gente tem essa informação reunida. Esse movimento está tomando corpo e eu te passo essa informação com certeza. Com relação a esse movimento, você falou que é novo e tal. Assim, eu não conhecia particularmente, eu conheço alguma coisa de metodologia ágil. E assim, pelo que deu para perceber, ele é quase que totalmente baseado no Scrum. que é ciclo de interação, foco no cliente, entrega de valor e por aí vai. E o Scrum aqui no Brasil, a gente pode ver que o Scrum já é uma coisa de tempo já, mas aqui no Brasil parece que ainda está engatinhando, porque tem muita empresa que, por questões culturais, não implementa o Scrum como verdadeiramente deveria ser implementado. Porque a gente realmente tem muito problema cultural da própria empresa e por aí vai. Então assim, pelo visto, o Waterfall vai continuar permanecendo aí por muito tempo, até que o Brasil comece a deslanchar no método ágil. Na sua experiência, que você disse, trabalha com desenvolvimento há quatro anos. Na sua experiência, você, na sua empresa, você trabalha com o método ágil, com o Growth Design, ou você ainda trabalha com o Waterfall ainda e se vocês têm a pretensão de migrar para o ágil? Isso que você falou tem muita validez. O Waterfall, esse modelo cascata que você faz uma coisa de cada vez, cliente aprova cada etapa. O mercado brasileiro ainda é muito presente, sobretudo em comparação ao mercado internacional. Lá na agência, a gente ainda tem muitos projetos com o Waterfall, porque não vai ser do dia para a noite que você vai explicar para o cliente que a coisa toda mudou. Mas a gente está, sim, buscando não só fazer o nosso trabalho on-site com todo esse movimento ágil, com esse movimento do GDD, trabalhando Scrum, mas buscando maneiras de promover, de tentar trocar essa realidade dessa maneira como se faz hoje em dia, de uma maneira que faça mais sentido. Acho que, respondendo a sua pergunta, é isso. Lá na agência, a gente tem, sim, projetos com o Waterfall, a maioria, mas está tentando fazer diferente e vem trabalhando para isso. Aproveitando a pergunta dele sobre Scrum e tal, para Scrum já existem várias ferramentas para ajudar, tipo Trello, Scrumise e tudo mais. Para o GDD já existe alguma coisa do tipo? Como o GDD é uma pegada bem metodológica, bem de o que você tem que fazer e quando, existem ferramentas, não ferramentas Trello, por exemplo. Ferramentas como Trello, Havana, todas essas ferramentas do Flow caminham em paralelo. Existem, por exemplo, planilhas de checklists de o que você tem que fazer. Enfim, todos esses recursos, de novo, não está aqui comigo, mas você entra em contato comigo que eu te passo e a gente conversa. Eu vi que você deu muito exemplo de agência, uma empresa que já está consolidada, lidando com uma equipe de certo número de pessoas, diretamente com o cliente, fazendo esse experimento. Você recomenda essa metodologia para pessoas que ou trabalham com um número muito pequeno na equipe, ou até mesmo freelancer? O que você recomenda? Você acha que esse método pode ser adaptado para uma maneira, por exemplo, de uma banda de um homem só? Ou você acha que é melhor não? Bem, vamos lá. Acredito sim que tudo isso que a gente bateu aqui, isso deva entrar na maneira com que você trabalha o seu primo. É uma coisa que eu, fora da agência, Vitor, profissional freelancer, está querendo trazer. É sempre focar em trabalhar rápido, sempre entregar o melhor trabalho possível e vender não um site que vai ficar parado, mas uma solução que vai sempre estar melhorando. Sobre você poder trabalhar numa banda de homem só com uma equipe pequena, um exemplo que se dá de grupos de identidade de horas mínimas por mês, que você tem que trabalhar de LED para dados que dá resultado, dá certo, são 20 horas. 20 horas de profissional freelancer por mês, talvez você consiga conciliar. Mas é uma coisa que sempre dá para adaptar. Você pode pegar isso tudo aqui, botar no liquidificador e adaptar da sua maneira. Por mais que isso seja uma regra, o objetivo aqui é fazer esse convite ao trabalho empático com o usuário, se aproveitando dessa lógica específica. Então, recomendo que você sente, pesquise, entenda como adaptar isso para sua equipe pequena, ou sua vida profissional. Eu acho isso muito válido e parece um caminho muito bom. Eu acredito que essa dificuldade de implementar isso talvez se deva em relação ao tamanho da empresa e da equipe. Você acha que essa metodologia exige, por exemplo, um gestor de projetos, alguém que vai liderar e dizer um checklist para cada pessoa, algo mais individualizado, do que simplesmente a tarefa em si, o resultado e cada um tem que saber o que tem que fazer? Você acha que é necessário alguém que organize toda a equipe ou isso pode ser uma iniciativa autônoma de cada pessoa? Eu não acredito que um gerente de projetos seja estritamente necessário. Porque você tendo uma equipe que, sei lá, assistiu essa palestra, assistiu os cursos e aceite que você não é só um programador, você não tem só uma competência, seu objetivo é sempre ser um programador um pouco designer, seu designer um pouco programador. Então, eu acredito que sim, uma equipe de duas, três, quatro pessoas consiga focar. Tanto a fase da estratégia, quanto os programadores fazerem esse MVP, quanto sentarem todo mês com a pessoa que eles se reportam, seja um cliente ou uma outra empresa, e definir objetivos e o que tem que fazer. Então, sim, acho que pesquisando e estudando legal esse passo a passo, não vejo porque uma equipe independente não conseguiria. Alguém mais? De novo? Caramba, hein? Só para acrescentar, o próprio conceito do Scrum diz que, para ser bem implementado, tem que ser com equipes pequenas. Então, acho que complementa o que o rapaz perguntou, que eu acredito que, como ele é baseado no Scrum, esse método é baseado no Scrum, no ágil, independente de ser Scrum, eu acho que vale a pena o teste. Porque se você consegue fazer funcionar no Scrum com uma equipe pequena e gera um resultado muito grande e muito rápido, você, com certeza, vai conseguir fazer isso funcionar no Growth Design com a sua equipe pequena. Uma equipe pequena com autonomia e vontade de fazer do jeito certo, se preocupando de fato com o que importa, pode funcionar sem dúvida. Mais alguém? Levanta a mão. Quem quer dinheiro? Vitor Paladini, pessoal. Obrigado. Tem um post para fazer. Quando terminar aqui o evento, tem que fazer o post, tá? Valeu, pessoal. Foi ótimo. Obrigado. Valeu, Vitor. O microfone aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.